Salve Legião! Seja você bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, e é claro, eu sou o Centurion, e você é meu convidado para mais uma gameplay de Ark. Nós estamos mais uma vez aqui em um dos servidores oficiais de Ark, para trazer mais uma das nossas aventuras aqui em Ark. Nós temos uma grande tribo que se chama Nomads, e essa tribo ocasionalmente realiza eventos. Os eventos são dos mais diversos e podem contemplar as temáticas diferentes aqui dentro do jogo. Eles até mesmo criam bases específicas para onde esses eventos aí acontecem, e para dimensionar melhor aí todo o pessoal que participa. Um desses eventos aconteceu ontem, e eu vou estar trazendo em primeira mão, aqui para o canal, toda a cobertura desse grande evento aqui da Nomads, uma das grandes tribos dos servidores PVE oficial aqui de Ark. Foi um evento de boxe, de luta, onde envolveu aí em torno de 11 a 12 players, basicamente, e que não só organizaram o evento, mas também competiram entre si, em busca do nosso vencedor, aqui do nosso ringue de boxe de Ark Survival Evolved. As regras, basicamente, se aglomeram aí em você derrubar o seu adversário na forma mais rápida possível. Você não consegue aí utilizar nenhum tipo de acessório, nenhum tipo de arma, e também as armaduras são disponibilizadas aqui mesmo no nosso evento. Estamos no servidor 266, e vem curtir comigo todos os momentos desse grande evento da Nomads. Bora lá! É porque eu tô correndo muito, tô acertando. Nossa senhora! O ringue tá muito grande! Fael parece não querer luta, hein? Fael parece não querer luta! Isso daqui me lembrou uma coisa. E quer cansar, e quer cansar o outro. Quando vocês pesquisam briga de bêbado no YouTube. Agora pegou no canto lá. Olha lá! Todo mundo pegando! Tô aqui pra trocação franca! Vai lá, rapaz! Nossa! Valeu! Eu vou sair aqui, rapaz! Boa noite, mano! Faz vontade de mim! Agora chega a equipe da reportagem. Rocha, como é que tu te sentiu aí, derrotando a primeira luta aí, saindo vencedor? Então, pareceu que eu tomei um galão de 200 litros de pinga. Eu não sabia nem o que tava acontecendo em volta. Eu não sabia nem o que tava acontecendo em volta. Cuidado com o juízo. Cuidado com o juízo. Nossa! Fael, Fael, queimou a largada! Ué, não, eu tinha falado pra aí, ué. Eu tava grávidos. Vocês vão causar discórdia da Cibo, velho. Lembrando que aquele dia lá no negócio dos Giga lá, bateram lá e fizeram um aborto. Eu tava derrubando os outros. Ó, o Gabriel fugindo, o Gabriel fugindo. Ó, o Gabriel subiu, né? Vixe, tá dando essa técnica. Esse juízo tá bom, esse juízo. Não tá caindo fácil, esse juízo. Rocha, tem boa movimentação. O Fael tenta fazer uma luta mais à distância agora. Já perdeu o primeiro round, tá? Lutando, caiu de novo. Vamos! Espera, vai, espera. Um, dois, três. Desiste, Fael. Perdi. Nossa senhora, velho. Ganhou as duas, né, Gabriel? É, ganhou as duas. No nosso canto direito, temos o desafiante Dudu, pesando 70 quilos. O seu estilo Muay Thai do cachorro louco. No nosso canto esquerdo, temos... E o ar, eu acho, deve ser o nome dele que tá meio estranho aqui. Pra não ser censurado pelo YouTube, temos o desafiante na esquerda. Ju, passo a palavra pro juiz, bem. Começou, começou, começou? Já. Aqui é a luta, ó. Ah, eu mesmo. Aqui é a luta no meio do... Pra confundir os... O... Aqui é pra confundir os... Movimento ilegal, movimento ilegal. Isso foi movimento ilegal. Nossa senhora! Não deu ou não? Deveu. Tá. Vai, 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 vai. Começou já? Nossa senhora! O juiz já bateu no cara. E o ar... Não teve nenhuma narração? E o ar... E o ar veio, e o ar veio com sede de guerra agora, hein? Porra, tá aqui, parece... Nossa senhora! Não valeu essa partida. Não valeu, senhor. Não valeu? Não valeu, porque ele levou a... Ô, cara, pera aí, pera aí, pera aí, que vamos ter que dar uma conversada no meio agora, hein? As equipe, véi. Ok. O que que aconteceu? Por que não valeu? O bem deu uma porrada nele. O bem é porrada. O bem é porrada. Ah, véi. Deu sorte que não dragou de raiva. O bem deu uma porrada nele, véi. De dois, nove e oito, o bem. Nossa senhora. O bem deu. Ô, Dudu, Dudu, olha pra mim, olha pra mim. Olha, olha. Cadê o ser? Em redor. Nossa senhora. Olha isso. O movimento. O movimento da lagartixa incluída. Vai. Vai, um, dois, três, já. Oxô! Nossa senhora. Cara, Dudu do seu estilo capoeira, capoeira do Autobots. O UR. A luta tá boa, tá no meio do ringue. Os dois são... É franca a luta. Vai terminar rápido, hein? Vai terminar. E o Rache sente a jogada. Joga mais pra trás do que pra frente. Dudu, hein? É um cara que persiste bastante. Nossa senhora. Nossa senhora. Dá a chicotada. Ô, Bem, dá a chicotada no Dudu pra acordar. Chicotada? É? A corda pessoa vai. Um bem chicote. O bem tá com chicote na mão, gente. Não, não. Vem cala. É o cara do cara. E o Rache, o que você sentiu aí empatando a luta e provavelmente é o grande favorito agora pra finalizar aqui? Se você não tem o channel? Se você não tem o channel? Esse dia adversário aí veio direto da Bahia aí fazendo malabarismo. É um verdadeiro capoeira. E foi, apanhou pra bancar poeirista, foi. E que nem o juiz roubando para a Jessie. Ela está conseguindo levar a melhor. Não tem vergonha disso, não. Eu nem que perdi o teu channel. Dudu. Dudu. Você é pra mudar teu channel. Calma, calma. Eu tô de olho. Dudu vem sério. Dudu vem sério agora, hein? Dudu vem sério. O lutador de UFC que conhece várias artes rancionais. Vamos pra tu dizer, hein? Apanhar pra capoeirista. Vai, ó. Dudu vem sério agora. Um, dois, três e já. Ih, foi. Vai lá. Nossa senhora. Meu Deus. Uma boa movimentação. Jogar muito no meio. Dudu agora parece estar um pouco perdido na partida. Tomou uma, tomou duas. Vai pra lona de novo. E o ar joga bem. E o ar joga bem. Coloca Dudu pra lona. Joga bem. Movimentação tá melhor, hein? Tá movimentando melhor. Dudu vai perder essa. Olha só. Ih, rapaz. Perdeu o segundo round. Ih, cara. Dudu tá chorando já. Quer derrubar a base. Quer desmontar a base pra não brincar mais. Não é, Dudu. A primeira luta só foi pra... É? Eu lá fui e aí, aí, aí. Dudu parou até de dar o Kamehameha invertido ali agora. Tá sério. A luta tá séria, hein? Tá séria a luta, tá séria. Nossa, tá boa essa luta, hein? Tá boa essa luta. Aposto nos malagar que morreu, que o Rodrigo tinha me dado contra qualquer pessoa. Nossa, boa, velho. Nossa. Ah, queria que o Dudu perdesse. O meu comentário só tem uma coisa a dizer. Muito massa. Chega. O Dudu. Nós estamos aqui pra entrevistar agora o Dudu. Como é que foi o Dudu aí vencer essa luta? É frango favorito agora. Caramba. Perdeu de novo, foi. Vacilou, hein? A dificuldade eu achei que seria mais difícil, mas... O rival foi bem... Bem... Como é que fala? O nível de... Foi bem o nível de aceitar que perdeu pro capoeirista lá da Bahia. Ou você tem a dizer, Dudu, sobre a luta está comprada e o Abduro te ajudando. Então, isso aí foi... Isso daí não estava no cronograma. Eu preciso fazer um teste. Fica aí. Não. Não tem teste nessas horas. Ah... Perfeito. Olha, tá abusando. Vai. Vai. Bota aqui, ó. Vini. Bota aqui, ó. Aqui, o que é? Senhoras, de um lado, cembrilhão. Do outro. Vini. Heráquia. Cembrilhão. Todo mundo pronto? E vini. O urso preto. Um, dois, três. Que isso? Nossa, senhoras e morra. Galera, esse é uma luta bem antiga. É, luta estilo lagartixa. O cara deitou no chão e começou a laçar. É, eu gosto de atender. Como a gente pode ver, o urso preto usa a técnica de balé durante a luta. E o nosso lobo branco, na técnica do... Cara, eu acho que teve algum... Eu tenho que verificar ali que eu acho que não passou o vini, não passou pelo antidoping, hein? Isso não... O juiz ficou... É, ele deu doido. O juiz ficou... Cadê o antidoping, juiz? É, não. O juiz já deu aquele breche aquela hora. Agora, de novo? Ah, não. O juiz está beneficiando os lutadores na casa, claramente. É, claramente nós temos um erro aí de organização. Justo é justo. O cara quis fazer musculação, achando que ia encantar a gatinha, né? Deu certo, que a gatinha chegou dando porrada. E agora vamos entrevistar o urso negro com a técnica de balé de bolshoi. O que você tinha de ser, do seu balé de bolshoi? Eu treinei muito na minha vida, né, para esse momento. Pelo amor de Deus. Deu pra ver. Quem usou a técnica do brilho do deserto cruceite. Vai te jogando. Caralho. Onde é que tem água aqui na base? Todos não preparados? Esse juiz está bom. Um, dois, três e já. Valeu. Os lutadores voltaram embriagados. Trocaram a água por pinga. É verdade, porque não damos cerveja para eles. Porque daí ninguém desmaia. Mas depois da ressaca... Nossa senhora, velho! Meu Deus do céu, cara. Tem coisa errada aí, velho. Pode chamar as câmeras. Cadê o antidop, juiz? Vamos ver o replay. Faz antidop no adjuiz mesmo. Vai lá, juiz, faz antidop. Vou ser o responsável disso, vai. Para todo mundo avaliar, cadê o... Peraí, peraí, eu venho no meio do ringue aí. Vai lá. Faz antidop nele. Eu venho vai dar risada, meus tatos. Vai. Aê, foi. Eita, pô, calma aí. Nossa senhora, calma aí. Nossa, level 180. Olha o tanto de movimento. 308. Nossa senhora. Pô, tem que ter um cap de level aqui, cara. É 150. Apresentável público, nós estamos aqui reunidos essa noite para a luta do século. Entre ele, pesando 65 quilos. Bem! E seu estilo da cobra que fuma. Da cobra que fuma, caralho. No nosso lado direito, temos o desafiante da noite. Não sabemos o nome dele, eu acho que é Monded. De jamanicana da Bahia. Pipoca. É o Paçoca. Paçoca. Pesando, pesando aí os seus 90 quilos. É o Paçoca. Mas o crescimento do Aloreal Paris, para quem tem cabelos longos como o Paçoca. Preparados? Lutem! Pode vir. Eita, o Paçoca demorou, demorou. O Paçoca está em outra língua. Traduz Paçoca e a Lutem. Nossa, Paçoca joga melhor, hein? Paçoca joga melhor. Está com mais defensivo. Opa! O Alguém está fora. Aconteceu uma parada aqui. Ele só caiu. Ele só caiu. Não esperava. Ele só caiu. E aí, com o... Nós vamos ter que entrar em contato com os diretores, Rodrigo. E aí, qual é a regra aí? Vai ser aceito aí a rodada ou não? Não, pode ser. Deu fora do round e perdeu o round. Então, então... Ih, Paçoca, Paçoca dormiu de novo! Inacreditável! Paçoca está com um delay de três segundos. O Ben jogou na parede e chamou de lagartixa, hein? Nossa senhora! Olha isso aqui, olha isso aqui. O que? Será que pode isso aqui? Eu espero que vocês tenham gostado da primeira parte aqui do nosso Torneio da Nômades que aconteceu no servidor 266. Nós vamos ter três vídeos relacionados ao torneio, tá? Esse primeiro, que trouxe as classificatórias. Um segundo vídeo, que vai trazer as repescagens. E eu já adianto aí que temos surpresas, campeões aí passando a repescagem e chegando até os finais com grande chance de ser o campeão. Nós também, no nosso último vídeo, vamos mostrar as grandes finais que aconteceram aqui. Eu convido você a tentar adivinhar quem foi o grande campeão aqui do nosso torneio. E caso você jogue aqui em PVE oficial, vou estar deixando aí uma genética disponível para aquele cara que acertar. E é claro, o Rodrigo aí vai nos municiar com a genética escolhida. Ou talvez não, tá? Mas seja você parte aqui do canal, acompanhe o nosso torneio até o final. Serão três partes dos quais nós vamos aí conhecer o grande campeão aqui do nosso campeonato. E fica o meu convite para continuar no canal. Mais eventos acontecerão aqui através da Tribo Nômades. E sendo assim, nos encontramos no nosso próximo vídeo. Eu me despeço.